Seis anos de canal Grande parte desse tempo Dedicado às lives lá na Twitch Fazendo Livestream por lá Sou muito grato à plataforma roxinha E eu queria com esse vídeo Fazer uma homenagem A esse período fantástico que eu passei por lá A tudo que eu aprendi por lá A comunidade maravilhosa que eu consegui Formar E eu tenho Muita gratidão a tudo que aconteceu Foi um período muito Legal da minha vida Agora partindo para novos rumos Agora se dedicando integralmente ao Youtube Mas enfim Fica aí a minha homenagem A os grandes momentos Com alguns grandes momentos Desse período Maravilhoso por lá Valeu Começando Não Não Meu Deus O que? Matou Não Não Meu amigo Que é um pesadelo Cara Bota esse filtro ali em cima Deixa esse filtro aqui Não Bota na minha mochila Aqui Mãe Põe Põe A Celo da mãe Que é que disse que pulava Com ele Põe Caramba Pensei que eu não fosse conseguir Esse pulo Ai 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 !!!! Pá Cês viram isso? Eu vou descer na tirolesa Lá de cima da tirolesa? Não! Ele está aqui! Alguém? 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 Alguém morreu? Alguém morreu? Ai 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 ai, eu tô muito rapido! Ai meu Deus! Puntis Grillaaa! Eu acertei? Se outras aeronaves estiverem esperando para cruzar, precisamos de um movimento. Pegue uma taxa de táxi de rio. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Fica, fica em pé. Ai meu Deus! vai pfff pf oi 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 ai sai para de jogar tocha o mistério fez uma trilha de tocha virou bagunço tu ficou preso a nave ai caramba porcaria oi oi eu não acredito eu não acredito nisso oi 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 bate na cabeça dele não 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 oi 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 Só porque eu falei, ninguém vem, é? Eu nem sabia que você abria Desculpa Desculpa, cara Desculpa, cara, fui examinar um negócio aqui Em vez de apertar o F Eu atirei Meu Deus do céu, tá maluco, Misery Eu fui de frente com o cara Cadê o cara? Misery, eu vi, hein? Eu vi, hein? Eu vi, hein? Sou explorador, até hoje não fiz minha base Só procuro de um lá Não, tudo bem Mas o que vocês têm que entender É uma dica que eu dou pra vocês Qualquer um, galera Que diabo Que diabo foi isso, cara? 12h14, Twitch Prime 7 Que obliterou uma formiga aí, hein? Granada errada E eu vou te assustar também, né? É, não quero encontrar com eles Por isso eu vou sair e fazer de dia a missão Ainda bem que era a lata Ainda bem que era a lata Ainda bem que era a lata Mas vai pra lá Esse outro Não, meu amigo, me escape Não Não, meu amigo, me escape Espera aí Deixa eu mudar a posição da câmera Fica mais claro pra vocês Não Droga O soldado quase não dá crítico E sem as tomas de ar Nós devemos se reforçar Na carne E uma forma imutável Precisamos de ajuda Empurralaram a gente Graças a Deus Estavam achando que éramos os únicos Precisamos de ajuda Estamos presos No velho Que desculpa! Ah cara, picareta para poder destruir isso Deixa eu tentar a minha E agora Atmos Como foi isso cara? Eu não entendi não E agora fui eu Não, essa daqui O que aconteceu? Eu não entendi o que aconteceu Mais um O que aconteceu? Olha o que aconteceu Olha o que aconteceu O Blue Eu não consigo pegar Eu não consigo pegar Pera ai Nidia, para de me bater Eu tô parado aqui, caca, tô... Ai, caramba! Ai, caramba! Ai, ai... F*** isso! Ai, não sobe a luz! Putz, cara! Ele ficou sem paraqueta! Meu Deus! Está chovendo, olha no muapa! 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 Oh, chegou outro melhor ainda! Ele tá me levando! Olha no muapa! Meu Deus do céu! Está proibendo! Analiza! Analiza! O negócio caiu na minha cabeça E eu fiquei esperando A minha partilha 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 O que? O que? Vai pra direita Vai pra direita Vai A minha partilha A minha partilha A minha partilha Que coisa Que coisa A minha partilha Que coisa A minha partilha 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 Basta A minha partilha Que coisa Que coisa Meu Deus! Meu Deus! Alguém parou e ainda não puxou feio de mão, né? Só parou por causa da pia! Sabe essas férias da cidade? Eu fui num espopato, em pato branco, espopato! Desculpa, cara! Desculpa, espopato! Num ninho de mafagafos! Sete mafaguinhos... Peraí que eu tô todo enrolado! Num ninho... Num ninho de mafagafos! Sete mafagafinhos! Quem os desmafag... Quem os desmafagafis... Bom desmafagafisador será? Muito bom, muito bom! Que coisa hard! Fala, Obi-Wanderson! Agradeço! May the Force be with... Eita que eu me enrolei todo, cara! May the Force be with you! Estatueta de cavaleiro! Figuras cavalheiriscas... Ah! Figuras cavalheirescas... Falando desse desaparecimento... Ih! Tinha uma nave bonita ali, cara! Com a cor bonita! Laranja... Laranja e... Amarelo? Oh! Laranja verde... Amarelo e la... Amale... Amare... Amare... Amarelo e laranja! Alguém já morreu pra saber o que rola? Aqui no jogo? Onde mais seria, né? Oh! Tem de água... Ele é efetivo contra quem? Fogo! Exatamente! Água contra fogo! Fogo é contra água! Não! Fogo é contra natureza! Ai! Como é que eu fiz isso? É A? Aquela é A? É? É A... É A... Ah, é! É A... Relaxa! Isso é soro! Use não as drogas! Oh! Diga não as drogas! Fala, Miraboli! A live travou pra ti? Fala, mas eu to lendo a... Eu to lendo... Eu to lendo o chat da outra live, cara! Puts! Fechar aqui! Payday! Prime Master! Use tudo! Porn Juice! Porn Juice! Ah, é Porn Juice! Me abanime! Tô com calor! Nossa, Blue! O que é que eu tenho aqui pra... Tipo, tem um mousepad aqui, ó! Tipo... Pronto! Espero que tenha ido um ventinho aí! Aposto que ele não entendeu! Aposto que ele não entendeu! Não... Não... Não entendi! Eu não entendi! Ah! Bane! Ah, Bane! Tem um ventinho que tá cercando a consequência de nenhuma! É, cara! Tem que ficar num ponto aqui que a minha mão não alcança! Pera aí! Só um minuto! Só um minuto! Vai ser na quinta da porta, Miraboli! Tô com poucos dados recuperados, cara! Madeira! Uuuu! Caramba! Do salto, cara! Uuuu! 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 É, Jerônimo! Gerônimo! Eu falei madeira, ó! Madeira! Madeira! Deixa... Eu... Dormir, jogo! Caramba! Para... De... Ficar... Me... Tentando... É até uma coisa que eu falo! Amigos... Do No Man's Sky! Amigos que já... Já... Já mintei na Steam! Por favor, não invada o meu jogo hoje, ok? Porque eu quero jogar... Como eu vou fazer o evento, é legal vocês verem as bolinhas dos outros jogadores! O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Por que que a câmera... O que é isso? Não, não! Isso é o Live Família, cara! Não pode... Não, não! Não, não! Isso que foi que houve, cara! Não! 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 Esse bicho aí é... Olha aí, cara! Ai, Jesus bicho! Luiz... Crê em Deus Pai! É um pulmão com o pênis! Se eu taquei fogo no Peru! Que maldade! Viii! E vocês entrando... Duas anacondas entrando juntas aí! Não vai dar bem isso daí! Vem, Carpeado! Carpeado, o que é que tu quer fazer, Carpeado? Não, Carpeado! 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 Tem a modus Carpeado, isso é Live Família! Live Família, Carpeado! Esses bolinhos! É! Pois é! Como é? Porque o... O... Locutos, ele já tava com as bolas lá! Meu Deus do céu! Muito difícil falar... Falar essas coisas daqui, né? Fluteava, se deita! Poxa! 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 Eu vou arriscar! Não podemos buscar isso! Mantenha a casa de prazer! Não fecha a casa de prazer, caramba! Deixa a casa de prazer aí! Faz uma missa! Isso! Faz uma missa! Pronto! Vão rezar! Missa! Missa noturna! Vale o simples ovo se mexer dentro do meu exotado! Tem alguma coisa errada aí! É... É só colocar aí... Du... Costela com o... Du... Costela com o... Tanto no du... No du quanto no... É! 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 Vocês sabem! Entenderam! Vocês entenderam! ré! Eu tô um pouquinho mais focado do que ontem, um pouquinho mais focado... Menos disperso hoje. Essa é a minha boca, cara. Por que eu vou falar as coisas, cara? Não, não! 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 Porcaria! Eu fiquei com a hora que a bicha toda na minha boca! Esse zoom aqui, olha esse zoom, cara! Olha esse zoom! Não! Tá nem um pouco perdido! Não! Espera aí! Eu tenho que terminar uma matança aqui! Maldito mosquito! Que bonito! Vixe, cara! Eu fiquei preso no cenário! Eita! Putz! Tinha que bugar o jogo, né? Eu tinha que bugar o jogo, cara! Caramba! Oi! Por que que eu estou assim? O que? Ah! Meu personagem, cara! Espera aí! Está normal! Bugou, cara! Buguei meu personagem, cara! Olha como é que está meu personagem, cara! É como se eu estivesse pedindo esmola, cara! Eu não consigo atirar nada, cara! Vocês veem pela... Olha a esmalinha! 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 Por favor, esmola! Esmola! 10 centavos! 10 centavos ajuda! 10 centavos ajuda! 10 centavos ajuda! Tchau! Não! 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 Não jogo! What? A janela me matou! A janelinha que apareceu com o texto, cara! Ela me matou, cara! A porcaria da janela! Eita! O que é isso? O que foi isso? O que foi isso? O que é isso, cara? Primeiro vocês vão colocar um incremento de sina... Pessoal, vocês estão vendo isso, galera? Meu, olha na live, olha na live que foi o que aconteceu. Vamos lá, tutorial para revelar a verdadeira faceta do Atlas. Atlas? Um jogo novo da galera do Ark? Jogo novo? Será? Será? Ok. Pegue seu gamepad, use seu botãozinho aqui, o direcional, aperte para baixo até Exit. Quando tiver Exit, aperte mais uma vez. Vai desaparecer o negocinho ali na tela. Aí você aperta o botão A. Tcharam! Aham! O Atlas é uma DLC do Ark, galera! Olha aí! E tem. Quem tem um poder de energia? Não é? Aham! 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 O cara tá congelando aqui pra esse efeito chato de... Ô, louco! Meu Deus, cara! What the heck, mano? Vocês tão vendo isso aí? Foi! Foi! O fio garante a morte dele... Ai, não! O fio! Pra que eu ia fazer essa missão? Pra que eu ia fazer essa missão aqui? Vai! Vai, por favor! Não! 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 Ai, meu Deus! Lá vamos nós! Não! 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 Eu tô calmo, eu tô calmo Calmo, muito calmo Eu tenho que ficar de olho no meu PV ali também, na minha vida ali Tu tá falando, tu tá contando 10 quedas desses troncos aqui? 10 quedas de cada madeira sozinho Olha aí, lá vem, lá vem, vamo lá Ai meu Deus, eu tô longe, caramba Comei desespero agora, peraí Ai, ai, um quadrado, um quadrado de vida Vai caramba, entra Cara, eu preciso achar esse tungsten, ai Ah, levei dano, ai Ai, eu tô se desespero Não Ok, foi Ai, vitória Não, ele contaminou o carro, não acredito Muito contaminado Muito contaminado Ih, estamos pegando fogo aqui Caralho Nossa, cara Eu tomei Morreu Morreu Nossa Nossa Olha Hayonara Olha aí Oh, oh Hayonara Tá bom Ah, deixa eu cumprir Ah 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 Olha, eu tava peça de Serra, mas por essa nunca Ah ai outra minha nossa senhora cara, 56 de dano holy shit caramba, cara doeu até em mim isso daí, cara ai meu dios não, 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 não vai-te embora vai-te embora, seu hello 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 beijo 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí, já lançou os caças. Ai meu Deus, e se os caças? Quem lançou os caças? Já lançou os caças. Aliás... Ah não, ai meu Deus, já se armaram. Vai dar ruiz! Vai dar ruiz! Vai dar ruiz! Vai dar ruiz! Sério? Sério? Eu to usando o capitalizador. Ah meu Deus, eu já fui apagado aqui. Eu já fui apagado. Ah meu Deus, vai dar? Vai dar? Ah meu Deus! Ah meu Deus! Eu falei que ia dar ruiz! Eu falei que ia dar ruiz! Eu falei que ia dar ruiz! Ah meu Deus! Corre! Putz! Corre! 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 Vai pro qualquer lado! Corre! Pior que eu errou o caminho. Eu acho que não era aqui. Meu Deus. Que pariu! Carreca! Carrega! Taca fogo! NÃO! Carrega! 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 Entra aí! Entra! Ele não entra! Ele entra aqui! Carrega! Pariu! Tão perdido! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Que pariu! Caramba Me mata Porcaria Que susto Da peste Cara Caramba Não, já vem outro ali E eu errei Caracas Meu amigo Que susto Que susto Caramba Que susto Cacete Pois é isso, a energia está oscilando Falou galera Tá relax, tá tranquilo aqui Não dá pra quebrar Clima agrada... Entra Que susto Meu Deus Que fino Ai 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 não foi o fino não Não, 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 não Não Caramba Meu Deus O O O O O O O O paro ta amarelo ainda, vai embora, vai! Meu Deus do céu anda logo meu filho, meu Deus do céu Meu Deus cara Que susto cara, eu não sabia o que fazer ali cara, por que que eu me babei aqui? Cara, vou dar uma explorada aqui, me desejo em sorte Meu Deus, que que é isso? O paro ta amarelo, vou dar uma explorada aqui, meu Deus do céu Pera ai que interessante a... Barney, tu ta uivando Barney, meu Deus cara Eu não acredito não cara Não, eu não acredito não O preta Ai Ai caramba, fui agredido Tacou a unha aqui Essa é a Nina galera É a grandona aqui Ela é enorme, olha os olhos Olha os olhos Pera ai Aqui ó E o Roy Eu sou o Aguinho Eu sou grande antissocial Tchau 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 E aí Tchau 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 Esse rabo da minha cara, caramba. Fala, Milha Fretuga, e aí? Pessoal que veio com o Tio Chucks, sejam bem-vindos. Milha Fretuga, Will, JPA, Full Hunter, Salsicha Place. Porra, preta! Já vê isso! Caramba, tacou um negócio aqui na minha cara, meu irmão. Agressão, já. E aí, pessoal? Boa noite! Oh! Cheguei! Hein? Vocês viram isso? O que o senhor está fazendo aí? Mas, rapaz! É cada uma aqui, viu? Mad Max é Tino Turner. Mad Max é Tino Turner. Não! Toda a água vai ser alta! Não estou tão feita! Não! 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 Isso daí! É isso daí, do bosto! TANAN TANAN! TANANAN! TANANAN! PIRANHA! É um peixe voraz! De São Francisco! Não! Não! Perdão! Rio São Francisco! Não! Não! Perdão! Amazonas! Nosso grande rio! Amazonas! Diabo que carregue quem disser que não é! Ah! Eu tambémよう. Eu também tenho. Caliçãoی. Eu também tenho... Calição ängel! Não! Eu também tenho... eu tenho... E meio de... sem arche da que! eu tão nem flowing! Eu só sei o refrão dessa música Eu sou o colonizador de Marte Eu vim deixar esse planeta menos vermelho Vai tudo ficar verdinho daqui a um tempo Um drone é um pidente É, eu não aguento mais Eu explodi Eu gastei mais de um ano na minha vida Pra isso, pra isso Mano, o discórdio do Sky Meu Deus, 15 por segundo What the fuck Mete o pidente 16 Falta de 16 minutos 16, 16, suspeito O ife Meime! Meime! Linh Mó 적이 Meime! 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 Tchau Volto já pessoal, viu? Volto já, volto já Pode, vai Vamos lá galera, vamos lá, agora Acelerem Vamos, acelerem Acelerem, Daxio Vai Daxio Clipe galera, olha o clipe Fui, tchau Terminei com meus cliques Fui, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri